Motorista da Prefeitura de Ibirarema, tava dirigindo uma perua da Prefeitura e isso aqui é fogo. Fedeu borracha queimada e ele tava por onde? Pela Raposo Tavares, ali nas cercaneias de Ourinhos, Fernando? Quilômetro 392, Rodrigo. Motorista é de Ibirarema e daqui a pouco a gente vai destacar aí o trabalho desse pessoal, né, Rodrigo? Que é ambulanceiro, esse pessoal que trabalha nessa lida, puxando gente, puxando estudante, enfim, um trabalho muito árduo. Ele estava ali pela SP 270, Raposo Tavares, quando de repente teve uma explosão, meu compadre. Pum! O que que é isso? O que que é isso? Aquele susto danado, tava lá em três pessoas apenas dentro dessa viatura, precisou parar e o fogo começando. Quando chegou o pessoal da concessionária ali, conseguiu dar um jeito, enfim, um grande susto com esta viatura ali do município de Ibirarema, que fica entre a cidade de Ourinhos e a cidade de Assis. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, porque a rodovia é muito movimentada, movimentada por demais. Ah, é pista dupla, duas que vai, duas que vem, mas tem carreta, tem carro que anda mais rápido, enfim, tem gente com pressa, é motoqueiro que passa, né, com aquelas motos potentes, enfim, o trânsito é uma coisa muito perigosa e o motorista conseguiu lidar com a situação ali e foi profissional ao ponto de fazer com que todo mundo que estivesse ali juntamente com ele, meu compadre, Saísse com vida para contar o que aconteceu lá em casa para os parentes.